Olá japonésicos! No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês Mais um Pocky de sabor diferente Quem assistiu o vídeo que eu vou deixar nesse card aqui Sabe que eu sou a louca do Pocky Quando eu vi essa caixa Eu pensei Chama a amiga Valesca Popo Azuda Porque é hoje que a gente vai experimentar esse champanhe Traz a bebida que pisca Traz a bebida que pisca Traz a bebida que pisca, 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 pisca Vou começar mostrando pra vocês a caixa dele É bem maior que a minha mão É uma caixa dourada A cara da riqueza Essa caixa É que tem um chefe De certo, é o japonês que fez O nosso Pocky de champanhe É ele mesmo Esse japonês é o responsável por criar Este Pocky sabor champanhe Tem só 7 palitinhos De Pocky aqui dentro Ele foi uns 300 300 ienes por 7 palitinhos É meio carinho, né? Mas é sabor champanhe Quero experimentar Ó, vou abrir, hein? Nossa, é Pocky gigante Aqui tem os meus palitinhos de Pocky Eles têm essa embalagem toda Brilhosa Parece um sabre de luz Até de tão brilhoso que é isso Uh! Nossa, é pesado Ai, será? É o olfato Primeira coisa a se fazer Antes de testar alguma coisa É o olfato Ó o negócio do cheiro Aroma Tem cheiro de chocolate Isso é muito macio Sério Tem gosto de champanhe Sim Meu Deus Meu cérebro bugou agora Porque Esse chocolate Esse chocolate aqui em volta dentro Em volta dentro não Não, já tô O champanhe tá fazendo efeito já Tudo bom? Esse chocolate Que tem em volta A cobertura É super macio Mas o biscoitinho de chocolate Que tá aqui dentro É crocante E super leve Mas tem gosto de champanhe Buga muito O gosto de champanhe Tá na cobertura de chocolate Hum, olha É gostoso Mas não vou dizer que é um toque delicioso Não Já provei melhores Mas é muito melhor Do que o Kit Kat sabor saque Que eu provei Em outro vídeo Hoje Além desse poque De champanhe Eu comprei Esse chocolate Sabor açaí Pra quem mora Em países que vendem isso Ou se você encontrar Alguma vez na sua vida E gosta de açaí Compra Ele é carinho Mas é muito bom Ele é daquelas Embalagens super práticas Que você corta aqui E ele tem um lacre Ele tem um lacre Chocolate lacrou, né? E outro que eu recomendo Pra vocês Eu não sei de que país Eu vou ver de que país É isso daqui Da Alemanha Ah, é do Canadá Tinha que ser, né? Açaí, Canadá Berry Canadá Se você já encontrou Esse aqui Deixa nos comentários Eu adoro esse chocolate Se você gostou de saber Essa novidade Por favor Não esquece de deixar um like No vídeo E compartilhar com seus amigos Nas redes sociais Assim você vai estar Ajudando o canal japonés A alcançar mais japonésicos Por favor Me dá essa força Deixa aqui nos comentários Se você gostaria De provar esse sabor Ou algum sabor De pó aqui diferente Que vocês querem ver Aqui no canal Me sigam nas redes sociais Que é muito importante Pra gente ficar mais próximo Um do outro Eu sempre deixo No final do vídeo Na descrição E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo